Pra onde você fugiria no apocalipse zumbi? O shopping parece uma boa alternativa? Eu sou o Cic Siqueira e esse aqui é o 1001 Filmes do Cinema de Boteco. Hoje vamos falar um pouquinho de um filme de 1978 e que é o segundo numa antologia de filmes zumbi do diretor George Romero. No Brasil esse filme ficou conhecido como Despertar dos Mortos e nele a gente acompanha a história de quatro sobreviventes de uma pandemia zumbi que se abrigam em um shopping, mas lá eles são obrigados a lidar com hordas de zumbi que por uma memória muscular voltam ao shopping, que é um lugar de seu maior prazer durante a vida e também são obrigados a lidar com outros seres humanos que querem, bom, rivalizar com eles, vamos deixar dessa maneira aqui. Assim como seu antecessor, esse filme é um filme carregado de crítica social e a maior dela aqui é o caso do consumismo, né? O zumbi ele é botado como o ser humano na sua forma mais básica, mais baixa de vida e mesmo assim ele ainda é corrompido pelo consumismo. Também há uma questão do qual é o valor que a gente dá pras coisas, né? Num momento de pandemia, de loucura, né? Será que ainda vale essa questão do dinheiro durante um perigo que é maior? Bom, essa dúvida aí eu vou deixar pra vocês responderem depois de assistir o filme. Eu gostaria que vocês fossem lá, dessem uma conferida e voltassem aqui pra comentar o que vocês acharam. Esse é um filme importante, um filme crítico do cinema de terror e um filme que eu gosto muito. Se você puder, vai lá ver. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, a gente se vê na próxima aí.